Em toda propriedade leiteira, sempre existem vacas que se destacam produzindo mais leite, apesar de estarem recebendo o mesmo tipo de manejo que outros animais. Por outro lado, existem animais em situação oposta. Ano após ano, são os menos produtivos, mesmo recebendo exatamente o mesmo tratamento que o restante do rebanho. A menos que o animal esteja doente, essa diferença em produção deve ser a sua constituição, ou seja, está relacionada à sua genética. O corpo de um animal é constituído de tecidos, e estes tecidos são compostos por um número gigantesco de células que são microscópicas. Essas células possuem em seu interior um núcleo, dentro do qual está o DNA que armazena o código genético do animal, também chamado de genes. A expressão de características produtivas nos animais é decorrência da combinação de um conjunto de genes. Neste código estão cifradas, de uma forma bastante complexa, informações sobre a constituição do animal que vai determinar uma maior ou menor capacidade de produzir leite. Todos os animais têm esse código armazenado em todas as suas células. Quando ocorre o acasalamento entre um touro e uma vaca por meio da inseminação artificial ou monta natural, há uma combinação dos códigos genéticos dos dois animais na formação do produto, uma fêmea ou um macho. O espermatozoide, que é a célula reprodutiva do macho, carrega em seu interior as informações genéticas paternas ou o código genético do pai. O óvulo, que também é uma célula reprodutiva produzida pela mãe, carrega em seu interior as informações genéticas maternas. Quando ocorre a concepção ou a prenhês, as informações genéticas da mãe vindas do óvulo se combinam meio a meio com as informações genéticas do pai vindas do espermatozoide que fecundou o óvulo para dar origem à célula-ovo, que a apresentará características genéticas resultantes de ambos os sexos. Graças a essas informações genéticas do DNA, o ovo formado na concepção começa a se dividir. As células que surgem vão se diferenciando, formando novos tecidos com diferentes funções, até a obtenção de um novo ser vivo completo. Um novo ser vivo que herdou uma parte de suas características da mãe e outra parte do pai pode ter herdado capacidade de produzir mais leite e, consequentemente, poderá ter a capacidade de transmitir também aos seus filhos essa característica de alta produção. pelo seu alto potencial genético. Interessa ao melhoramento genético conseguir, de alguma forma, fazer com que os animais de um rebanho leiteiro tenham, cada vez mais, características positivas de produção ou potencial genético para produzir e que transmita essas características para os descendentes. Isso pode ser feito utilizando técnicas que vão interferir no processo de reprodução para que a herança de características positivas ou desejáveis seja maior que as negativas ou indesejáveis.